Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro do testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Você é um triatleta? Você curte os modelos voltados para quem pratica os três esportes? Existe uma tendência de mercado que não é uma tendência criada pelo mercado, mas sim uma tendência que nasceu do público usuário destes calçados, que é muito louco. Se você já foi ver um Ironman, se você já foi ver qualquer tipo de competição ou de triatlon, você vê o tipo de tênis que a galera está preferindo. Existe todo o shoe count ali que dá para a Roca, a primeira posição não só no Brasil, mas no mundo, nos Ironmans total. E aí você vê algumas marcas fazendo calçados com o shape mais mais voltado para esse shape de calçado da Roca, para atingir justamente o público triatleta. Bom, a história do tênis que eu vou te falar, você já conhece, ele foi um dos tênis mais vendidos do Brasil durante muitos anos. Hoje eu vou te apresentar o Nusa FF volume 2, que nada mais é do que é o aperfeiçoamento do Nusa Tri. O Nusa Tri, você sabe muito bem, era o tênis que a ASICS criou para o mercado de triatlon, mas era um tênis completamente diferente do Nusa FF. Por quê? Porque o mercado de triatlon, quando o Nusa Tri estava ali disponível para atender esse público, era um mercado que demandava aquele tipo de tênis. Era um tênis mais baixo, um tênis com pouca plataforma de amortecimento, mas ao mesmo tempo que tinha várias ferramentas que ajudassem na transição e também tinha várias ferramentas anti-derrapagem para aquela área de transição, que normalmente é uma área confusa, molhada, etc. Muito bem, se você está atento a essas modificações que existiram nesse público do triatlon nos últimos anos, você percebe que o público do triatleta, os corredores que fazem triatlon hoje, estão preferindo os calçados com o solado um pouquinho mais parrudo, como é o caso do Roca, e tem muito triatleta usando o Zoom Fly, Vaporfly 4%, que também são calçados com uma espessura, com uma milimetragem mais alta em entressola. Mais uma vez, vamos lembrar de materiais de entressola, os materiais de entressola que fazem a cabeça dos triatletas, são materiais mais aerados, são materiais mais leves e ao mesmo tempo mais responsivos. Tanto os materiais de entressola da Roca, quanto os materiais do Zoom X, que é o material de entressola do Zoom e do Vaporfly, quanto o Fly de Foam, que eu vou te apresentar aqui no Nusa FF2, são materiais com essas características, leves, aerados e responsivos. E isso ganhou os triatletas. Bom, se você é um triatleta, você vai ter que saber desse tênis. Ele não é um dos mais pedidos entre os triatletas hoje, mas ele tem um shape que faz a cabeça dos triatletas. E eu, particularmente, gostei muito desse tênis, cara. Muito mesmo. Então, não sai daí. Está começando mais um quadro e testamos. Hoje eu te apresento o Nusa FF volume 2. Vamos lá direto na Vaporfly. Você já está vendo, cara. Este aqui é o Nusa FF volume 2. Está claro? Consegue ver? Tudo preto, né, cara? E o camisa preto, o tênis é preto também. Mas acho que dá para você entender muito bem do que esse tênis é capaz. Bom, várias modificações deste modelo para o Nusa FF modelo número 1. E todas elas estão na estrutura de cabedal, cara. O cabedal do Nusa FF volume 2 veio completamente transformado. O que a gente tem? A gente tem um mesh tecnológico aqui por fora que é extremamente vazado, cara. Ele praticamente... Você vê através em todos os pontos que você... Você está vendo minha mão lá dentro mexendo? Você vê através em todos os pontos. E além de ser um mesh extremamente vazado, normalmente os meshs que são vazados, o que a marca faz? Coloca um feltro embaixo. Porque o mesh vazado, ele costuma ser áspero no contato com o pé. Quanto maior a perfuração do mesh, mais atrito você gera com a parte de cima do seu pé. Então, normalmente, quando o mesh é muito vazado, eles colocam um feltro. O que diminui a ventilação e também a capacidade de escoar água. O que acontece com esse tênis é uma solução tão inteligente, cara, que é a Exx. Olha, vou te falar, cara. É a solução de cabedal da Exx mais legal que eu já vi. Vou te mostrar por dentro para você entender. Vamos ver se eu consigo captar essa imagem aqui, cara. Olha lá dentro. Está vendo essa tirinha branca aqui? Tem mais uma do lado? São várias tirinhas brancas. Ele não tem um feltro geral cobrindo, mas ele tem várias tirinhas brancas que são feitas de um material muito pouco sintético, aquele material bem tecido, bem confortável mesmo, bem sensível ao toque. Então, você tem um tênis que apesar de ser super ventilado e ter um excelente escoamento de água, por dentro não tem costuras e não deixa o tato, não deixa o contato com o pé ser áspero. Então, o conforto interno do Nusa FF volume 2 é, primeiro, 100 vezes melhor do que o Nusa FF volume 1, em termos de conforto interno do cabedal. E segundo, respira mais do que o seu modelo anterior também. E, cara, principalmente, você consegue usar o tênis sem meia. E isso é muito importante, velho, porque o cara que está lá, ele sai da transição, ele vem da bike, né? Arranca a sapatilha. Alguns, cara, é sem meia. Mete o tênis sem meia. Você está acostumado a fazer isso, né? Criou ou calejou o pé para isso? É sem meia, velho. É rápido. Até porque, pô, 12 horas, 13 horas, né? Você joga água em cima da cabeça. É uma competição longa. Você acaba estando encharcado em vários momentos durante essa prova. Então, acumular água é uma coisa que esse tênis não pode fazer. E ele não faz. Então, ele é extremamente respirável, extremamente ventilado e muito confortável, muito sensível ao toque na parte interna. Bom, te mostrei, né? Então, a parte interna do mesh é super ventilada, super aberta e tem essas linhas brancas que você acabou de ver. E a parte aqui interna do contraforte, cara, ela tem um feltro super duplicado, que é muito confortável, cara. Super sensível ao toque também. Bom, você tira a palmilha. A palmilha está escrito aqui, ó, NUSFF. Embaixo você vê a forração. Você não pode tirar a palmilha, senão aí acaba tudo isso que eu acabei de te falar. Ele tem uma duplicação bem fina. Não é nada grossa a duplicação aqui do colar. Temos uma língua bem fina também, totalmente desatachada da lateral do calçado. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis furos, mais um furo extra. E por fora do cabedal é muito louco, porque toda essa parte da frente é mesh tecnológico. E aqui atrás ele tem umas estruturas, tá vendo? Uma espécie de armadura, né? Que faz com que o tênis na parte do bocal, embaixo do tornozelo, ele tenha mais estrutura, pra não ficar molengão. E ao mesmo tempo permite respiração, tá vendo? Todas essas linhas aqui, ó, entre as linhas existe respiração. O clipe de contraforte é super rígido e é interno, cara. Então cai por terra, né? De uma vez por todas a história dos clipes de contraforte maleáveis, ou então tênis sem clipe de contraforte pra triatleta, cara. Isso é um negócio que eu conversei muito quando eu tava lá no Ironman esse ano. Como muita gente veio me perguntar sobre isso, pô, por que que no triatlon os calçados que tem heranças do minimalismo não engatam, cara? E não engatam mesmo, cara. Porque o cara do triatlon, ele é um cara voltado pra performance, cara. Ele é um cara que curte performance. A performance se sintetiza num calçado em estrutura de entressola responsiva, clipe de contraforte rígido, porque o cara tem que ter uma segurança, uma estabilidade e respiração. Nesses três quesitos, esse tênis atende demais os triatletas. E é por isso, cara, que eu fico até um pouco confuso. Porque na época do Nusa Tri, que não tinha nada disso, né? O Nusa Tri era o tênis mais vendido entre os triatletas. E hoje o Nusa FF é muito mais voltado pro mercado de triatlon do que era o Nusa Tri. E você não vê tanto o Nusa FF no pé dos atletas. Talvez porque ele tenha perdido o Tri no nome. E isso pode ter certeza que isso influenciou de alguma maneira. Eu também não entendo porque a ASICS tirou a história do Tri, do nome do Nusa. Porque, cara, era o Nusa Tri, né, velho? E agora não é mais Tri. Nusa FF. Bom, entendeu o cabedal, cara? Esse cabedal é muito inteligente, é bem tecnológico, é bem ventilado e me agradou demais. Vamos à entressola. A entressola você já conhece a mesma entressola do Nusa FF volume 1. 100% de flat foam. 100% de flat foam. Ah, Gustavo, ele é feito pra neutro ou pra pronador? Por favor, cara, no Nusa Tri existia uma placa de estabilidade. No Nusa FF já não existia essa placa de estabilidade. Mas o tênis continua tendendo a pronadores. Como ele faz isso? Ele coloca mais entressola, mais flat foam na parte interna do pé e menos na parte externa do pé. Então, se você for pronador, cara, você vai ter sim uma contenção, vai ter uma situação que te lembra uma placa de estabilidade. Mas não é uma placa de estabilidade, o que deixa também o tênis um pouco mais versátil, né? Que mais possível pra todos os tipos de corredor. Isso também é bem legal do tênis. Bom, matei o flat foam? Não matei, porque eu vou te falar sobre isso, cara. É importante que você entenda isso. Existem vários tipos de entressola no mercado, né? Mas existem caminhos diferentes pra entressola. Então, você tem TPU e você tem EVA. A Adidas partiu pro TPU. Salcone tá partindo pro TPU. Puma partiu pro TPU. E você tem os EVAs. A Nike é EVA. A New Balance é EVA. Todas as plataformas da New Balance são EVA. A Salcone era EVA. A ainda tem plataformas de EVA. A Asics, cara, é EVA. Bom, mas, cara, como progredir no EVA? Porque o EVA, se você lembra, era uma espuma pesadona que serve pra gerar amortecimento, pra ser confortável e não responsiva. Quem era responsivo era o TPU. E aí, cara, nasceram os novos EVAs. Os novos EVAs que são mais aerados, são orgânicos e te dão mais resposta de energia. E nessa categoria, eu coloco o Flat Foam e também coloco o Zoom X da Nike. E elas são muito parecidas, essas duas plataformas. Mas muito mesmo. Inclusive, elas têm uma característica que é visível. Que as duas têm iguais. Elas amarrotam. A estrutura de entressola amarrota. Vou te mostrar de perto. Você consegue ver a estrutura da entressola amarrotando? Os vincos que formam na entressola. Isso acontece em todas as plataformas de Flat Foam e puras, que são puras, da ASICS. Dá uma amarrotadinha. Ele tem aqui escrito o Nusa. Mas você vê o amarrotado na entressola. E também acontece em todas as plataformas do Zoom X, cara. Tanto no Zoom Fly, quanto no Vaporfly 4%, quanto também no Pegasus Turbo, que são plataformas que têm o Zoom X, cara. Você vê amarrotar. E no Pegasus 35 também. Você vê amarrotar. E isso é de plataformas modernas, cara. EVAs modernas. São mais leves e mais responsivos. Então, isso está totalmente de acordo com o que é o triatleta. Apesar de não estar comprando esse tênis. Mas está de acordo com o que é o triatleta. Beleza? Bom, falei de entressola. Vou te mostrar, então, o solado. Que, para mim, é uma das partes mais legais desse tênis. Não mudou em relação ao modelo anterior. Mas é muito legal essa entressola, cara. Por quê? Porque ela tem uma plataforma contínua aqui, de borracha injetada. E mais uma borracha injetada com uma outra densidade. Que é feita especificamente para ser aderente. Aqui você tem, então, borracha carbonada. Aqui você tem a borracha injetada, que é o Blown Rubber. E aqui na frente você tem a borracha que é feita para não deslizar. Por quê, cara? Porque você quer ter gripe sem colocar estruturas que atrapalhem o movimento de strike e a decolagem. É bem interessante, cara. Quem já apostou nisso? O Vaporfly e o Zoomfly da Nike. São exatamente a mesma coisa, cara. Plataformas antiaderentes que não tem gripe. Isso também é legal, cara. Porque se você conseguir dar a aderência do tênis, mesmo em pisos molhados, você conseguir o que você queria. Você não precisa colocar os cravinhos ali embaixo. Está feito, entendeu? E esse tênis consegue, cara. Eu tenho correndo com esse tênis há algumas semanas, já há algumas semanas. Eu tenho gostado muito desse tênis, cara. É um tênis que me atende perfeitamente. É um drop de 10 milímetros, que eu estou correndo com os drops mais altos, porque o drop baixo tem me atrapalhado. Então, e principalmente, um tênis leve, cara. Este modelo aqui no 42, 246 gramas. Beleza? Vamos aos pontos positivos e negativos do Nuz FF Vol. 2. Primeiro ponto negativo. Cara, faltou aqui aquela roelinha, né, cara. Aquela linguetinha que tem aqui atrás, na maioria dos calçados que são voltados para triatletas. Que ajudam para calçar o tênis, né. Lembre-se, transição é um negócio que tem que ser rápido, velho. Não pode perder tempo. O cara não pode ter que abrir o tênis, amarrar, não sei o que, colocar no pé. Isso aí são segundos preciosos para ele. Então, aquela linguetinha, né, aqui atrás, os Roca tem, né, cara. A maioria dos calçados que são voltados para esse público tem. Então, esse tênis também deveria ter. Eu adoraria ver a linguetinha aqui atrás, beleza? Segundo ponto negativo. Ele tem apenas um ponto de flexão, né. Mas isso também diz muito respeito à espessura do solado. E exatamente o que é o Zoom Fly, exatamente o que é o Vaporfly 4%. Todos eles têm um ponto de flexão. Quando você aposta em solados mais parrudos, né, mais espessos e leves, eles acabam não podendo ter vários pontos de flexão. Por quê? Porque você teria o solado primeiro inteiro vincado. E segundo, você não teria a resposta de energia que ele precisa ter, cara. Os tênis que são mais flexíveis, te respondem menos energia do ponto de vista do shape do tênis, cara. Então, este tênis está de acordo com essa prateleira de calçado, na qual eu incluo Zoom Fly, Vaporfly 4% e este tênis também. Beleza, meu camarada? Vamos então aos pontos positivos do NUS FF Vol. 2. Primeiro ponto positivo e o principal, extremamente ventilado e não contém água, cara. A água escoa com uma facilidade incrível. A solução de cabedal deste tênis é muito inteligente e muito bem feita. Então, parabéns para ele, que é sensacional. Segundo ponto positivo é um tênis muito moderno, cara. Ele se encaixa num tipo de tênis que é super versátil, cara. Ele atende vários tipos de corredor, cara. É um tênis que fugiu da mesmice do Nusatri já há duas edições, mas que nessa edição aqui atinge a perfeição, né? Se a gente comparar com o modelo anterior, ele é muito melhor, muito mais ventilado. E tem um shape que atende mais corredores. Então, ele tem um toe box mais largo, mais ventilado, não perde a estrutura de contraforte, que serve para o dia da competição. E, ao mesmo tempo, tem uma entressola mais parruda e leve ao mesmo tempo. Então, muito legal, cara. É o tipo de tênis que eu ando curtindo e o tipo de tênis que eu classificaria como moderno. Beleza? Recapitulando para você, esse aqui é o NusFF da ASICS, volume 2. É um tênis que tem 246 gramas, esse aqui no modelo 42. Tem 240... não, 201 gramas no modelo 36 feminino. É um tênis de 10 minutos de drop. Ele está à venda pelo preço sugerido. Aí, eu vou te falar, cara, para você entender. Na cor preta, na Netshoes, você encontra ele por 549 reais, está por 524. No amarelo, 459. No feminino. No masculino, perdão. No feminino, você encontra ele por 415 reais. Lembre-se, esses preços são preços cheios. Se você entrar pelo link aqui embaixo, que é o link do Programa Fôlego, você vai cair dentro do site do Programa Fôlego, dentro da Netshoes, e ali você ainda vai ter mais 15% de desconto. Então, o feminino vai acabar saindo quase 300 paus, 350 reais. E o masculino, você vai conseguir pagar aí 430, 440 reais. O que é um puta preço legal para um tênis de ponta, né? Um tênis top de linha. Entendido, meu amigo? Então, é só entrar no site aqui embaixo, no link que eu coloquei aqui embaixo. Entra no site da Netshoes. Na hora de concluir a compra, ele vai limar os 15%. Você vai levar para casa o seu NusFF, volume 2. Felizão para você fazer os seus treinos. Eu tenho curtido e vou fazer os meus com ele. Beleza, meu camarada? Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Grande abraço para você e até a próxima. Tchau!